Bom, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, publicou, como a gente viu, essas normas que determinam as instituições financeiras participantes da autorregulação para solicitar aos seus clientes frigoríficos na Amazônia Legal e no Maranhão a implementação desse sistema de rastreabilidade e monitoramento que permita demonstrar, como a gente viu aí até dezembro de 2025, a não aquisição de gado associado ao desmatamento ilegal de fornecedores diretos e indiretos. Para falar sobre esse tema extremamente importante para a agropecuária brasileira, nós vamos conversar agora com o Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Boa tarde, Fernando. Muito bem-vindo aqui ao canal. Como a gente viu aí o diretor da FEBRABAN dizendo que essa implementação vem sendo feita ao longo dos tempos, é claro que o Brasil passa a ser cobrado mais, mas isso é extremamente positivo, né? A nossa economia verde, certificação, rastreabilidade, essas palavras que hoje fazem parte do mundo moderno, do mundo de quem quer vender e de quem é correto. Tá certo. Obrigado aí pelo convite para estar aqui com vocês e, bom, você tem toda a razão, né? Esse trabalho de você conhecer a origem do seu produto, o produto que você está comprando, no nosso caso a gente está falando da carne, né? Saber de onde vem o boi, o risco socioambiental associado ali a essa originação, a gente precisa conhecer isso porque virou uma questão de mercado, né? Para a gente poder atender nossos clientes, tanto no mercado interno, no setor do varejo, como na exportação também, isso é cada vez mais importante. E os frigoríficos já estão fazendo isso, né? A gente começou esse trabalho de monitoramento já em 2009 e a gente vem aprimorando as ferramentas e os mecanismos para conseguir essa rastreabilidade. Então, a gente não tem nada contra a normativa da FEBRABAN, né? Essa exigência dos frigoríficos, até porque a gente já está fazendo, né? O que a gente acha é que não adianta só o banco cobrar isso do frigorífico, né? O banco também tem o dever de fazer isso dentro de casa, ou seja, ele tem que saber para quem, né? Ele está dando acesso ali ao sistema financeiro, usando os mesmos critérios que a gente está usando, porque é só assim que a gente consegue fechar esse seco aí na ilegalidade. É, eu tenho conversado com pecuaristas, visitado regiões, principalmente no Pará, e eles já me dizem que têm tentado fazer isso, principalmente quem trabalha com engorda, compra bezerros, né, para fazer uma engorda na outra propriedade, já sabia a origem desse bezerro. Agora você tocou num assunto importante. Até parece que o produtor é, assim, lá na ponta, o grande responsável por tudo, mas tem toda uma rede. E não adianta também você só cobrar essa rastreabilidade, você tem que dar condições para que ele esteja na legalidade. Muitos foram levados para lá e precisam estar, primeiramente, com a regularização fundiária, ter a propriedade registrada, não é isso mesmo? Ter o caro, o cadastro ambiental rural, o governo tem que entrar, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, todo mundo numa parceria com o produtor rural para garantir a sustentabilidade de toda a cadeia. Não basta ficar só lá no produtor. Exato. Então, o que a gente defende? Primeiro ponto, né, a gente precisa separar. Uma coisa é ilegalidade, né? Ninguém quer comprar boi de um cara que está lá grilando uma terra indígena, uma terra pública, desmatando ilegalmente. Então, vamos separar. A gente não quer esse cara na nossa cadeia produtiva, né, e esse criminoso não deveria nem ter acesso ao sistema financeiro. Esse é um ponto, certo? Outra coisa, são produtores que estão com alguma inconformidade. Ele não consegue ter o cadastro dele analisado na SEMA, ele não consegue ter o título da terra. A gente acha que precisa ter um esforço público muito grande para que isso aconteça, e isso demanda, né, um esforço de regularização fundiária e ambiental, que só o governo consegue fazer, de fiscalização também, de desmatamento. Então, tem um papel público a ser cumprido e tem um papel privado, né? O que as nossas indústrias estão fazendo? Não adianta só a gente bloquear um fornecedor que não tem um carro ou que está com embargo, né? Ninguém quer fazer isso. A gente quer trazer todo mundo para dentro da cadeia, para um processo de regularidade. Então, a gente tem exemplos hoje de indústrias apoiando esses produtores a entender qual que é o problema, como que ele faz para se regularizar, dando essa assistência. E a verdade é que muito dessa adequação demanda investimento também, né? E aí é outra demanda para o setor financeiro. Como é que você vai ajudar essa turma toda a ser incluída de volta na cadeia? Eles precisam de investimento para se adequar, para melhorar a produção, para cumprir o código florestal. Então, é um diálogo que vai muito além dessa coisa de monitorar e punir e bloquear, né? A gente precisa avançar nessas outras esferas também. Isso custa caro, né? As pessoas pensam que a rastrabilidade é algo simples. É necessário, mas tem investimento. Como é que a gente poderia explicar, por exemplo, para quem está nos assistindo, como é que você sabe se um boi veio de uma região de desmatamento ilegal ou não? Então, imagina o seguinte, quer dizer, você tem lá na orelha do boi, lá, um QR Code, né? Que tem, você, onde quer que você vá com esse animal, é só botar lá um leitor, você vai saber de que região que ele está vindo, como é que foi transportado, que tipo até de ração, de alimentação esse boi comeu. Tudo isso custa caro, né? Esse sistema. Então, é preciso que haja financiamento. A gente fala muito aí, você vai ouvir dizer daqui a pouco muito sobre o plano safra. Tem recursos para isso? Vai vir recursos para poder modernizar, para poder tornar o Brasil competitivo, respeitado, aumentando as nossas exportações e, principalmente, respeitando o consumidor brasileiro? Olha, essa é uma boa questão, né? A gente está dialogando ali com o Ministério da Agricultura, porque a gente entende que o Brasil precisa ter um plano, de fato, para a rastrabilidade, para ampliar uma política de rastrabilidade no país. O que a gente faz hoje são juntar informações de trânsito que vêm através de guia de trânsito animal com essas outras bases de informação que estão todas em lugares diferentes também, de desmatamento, de cadastro ambiental, enfim. A gente precisa ter um trabalho de integração dessas informações, de transparência para a gente conseguir avançar. E incentivo, de fato, para o produtor participar de um processo de rastrabilidade, para ele ver um incentivo nisso. O que a gente vai fazer para ajudar esse produtor a participar ali? Então, tudo isso, a gente está disposto a dialogar, não só com o governo, mas com o setor financeiro e outros setores envolvidos na cadeia da pecuária. Eitaque, você está aqui. Para encerrar, vou te fazer uma pergunta que não tem nada a ver sobre isso. É sobre as nossas exportações de carne. Como é que está havendo aí essas expectativas aí? A China vai comprar mais? Eu vi uma informação hoje, o presidente chinês falando aí, está preparado para tempestades e não sei o quê, papabá. Vocês estão otimistas? Olha, a gente veio de uma feira lá na China agora, recentemente, em maio. Então, ainda tem um impacto de Covid, ainda é um mercado que está retomando. A perspectiva, no longo prazo, ela é boa. Ela é de crescimento, de recuperação, mas ainda está sendo devagar. Mas, no longo prazo, sim, essa demanda vai continuar crescendo. Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da ABEC, muito obrigado.